Direto aqui da Karsten, hoje nós vamos falar de roupa de cama. Você sabia que um excelente dia ele começa por uma noite maravilhosa de sono, não é? E o sono, claro que além de um bom colchão, a gente tem que ter uma coberta de cama confortável, de qualidade, macia, já é meio caminho andado. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui na Karsten. Sobre o quanto é importante, não é? Nós colocarmos uma roupa de cama de super qualidade como as da Karsten, que já tem uma história de 140 anos. Vocês sabem o que é isso? É muito tempo, não é? E a Karsten monta camas maravilhosas porque ela tem tudo pra combinar entre si. Então a gente consegue fazer uma cama bem harmônica, com o ededron certo, o cobre leito, o lençol de super qualidade, almofadas, peseiras, mantinhas, colchinhas, até a toalha de banho. Dá pra gente colocar tudo combinando. Ela tem... A Karsten trabalha com esses conjuntos combinados, então as peças, elas entram entre si. E pra quem não sabe fazer essas combinações, a Karsten tem as consultoras maravilhosas aqui da loja, que já tem tudo programadinho pra oferecer pra você, pra você levar uma cama linda e toda combinada. Essa aqui, ó, ela está toda em pão de bege. Isso aqui passa uma tranquilidade, não é? Uma sensação de paz quando a gente vê. Vamos ali, ó, nesse armário que eu quero mostrar aqui pra vocês. Ó, tudo nas mesmas cores, tá? Inclusive os porta-retratos que também são aqui da Karsten. E olhem que são as mantinhas de Sherpa, se não são lindas, que a gente pode usar pra se cobrir ou também como peseira. Vou mostrar mais dois conjuntos pra vocês. Vem comigo. Essa aqui é uma das padronagens que eu mais gostei da coleção Sentido, porque eu achei ela numa estampa bem sutil, que vai do verde, branco e lilás. E olhem como a Karsten tem tudo pra combinar, gente. Desde o travesseiro, a mantinha. Olhem que é essa mantinha aqui, ó. Que coisa mais gostosa que existe. A peseira, o lençol, o ebedrón. Aqui a gente encontra todas as peças pra fazer conjuntos incríveis. E olhem o que é isso aqui. Aqui, ó, desde o porta-sabonete, porta-escova de dente pro nosso banheiro. E esse conjunto aqui, incrível, em tons de cinza, com essa manta aqui, ó. Que é de a gente morrer de amores, não é? E claro, com produtos de super, super qualidade. Além dessas cores, tem muitas outras cores pra gente se deliciar, brincar e montar camas maravilhosas. Seja pros nossos pequenos, ou então aquela cama de casal incrível. A Karsten também conta, então, com a ajuda das meninas aqui, que todas elas têm condições de montar aquela cama maravilhosa pra você. Você já leva tudo prontinho pra chegar em casa e só montar a cama. A Karsten tem Porto Alegre. Fica na Nilo Peçanha, quase esquina, com a Carlos Gomes. Com um estacionamento amplo. E nós estamos esperando por vocês. Com um estacionamento amplo. Obrigado.